Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá, bom dia para você que está nos acompanhando nesse início de transmissão ao vivo, estamos aqui na comunidade matriz da paróquia Nossa Senhora das Vitórias da região Mauá. Daqui a instantes teremos a Santa Missa das 10 horas e 30 minutos com Frei Geraldo dos Santos, aqui direto da comunidade matriz da nossa paróquia. Estamos na caminhada para o Natal, este é o terceiro domingo do Advento, hoje dia 13 de dezembro de 2020, estamos na caminhada, se prepare, prepare seu coração. Diocese de Santo André, 66 anos evangelizando a região da BC Paulista, Pascom, região Mauá, evangelizando através das imagens. Bom dia a todos. São as intenções da Santa Missa. Edna Aparecida Lima Almeida, sete meses. Emília Gonçalves Rosa, uma, dois dias. Leandro Matheus dos Reis. Eliane Cristina Rodrigues de Oliveira. Ivone Barbosa da Silva. Sebastião Bezerra de Torres. Carlos Gil Ferreira Soares, 11 de 12 de 2020. Jovina Brega dos Santos, dia 12. Neivaldo Silva Brito. Ailton de Moraes. Jair Benz Barbosa. Maria Aparecida Cardoso. Hélio Cascardi. Norival Maraúdo Chaves, dia 13. Valdir Ailes, Luqueta Gouro. Falecidos do Terço dos Novens. Falecidos das famílias Luqueta, Araújo e Feitosa. Família Marquiori. Família Continho. Intenções pela saúde de Maria José da Silva. A Milton Guedes de Almeida. Elisabeth Santa Rosa da Silva. Anderson Raújo Feitosa. Adriana Continho. Em ação de graças. A Santa Luzia. E a aniversária de Alê. Dummei Cardoso e Guilherme Cardoso. A Santa Luzia. A Santa Luzia. Ano vocacional de Ancesano. Terceiro domingo do advento Querido povo de Deus Na firme esperança da chegada do Messias Somos convidados a renovar em nós A alegria que vem do Senhor Jubilosos pela proximidade do Deus conosco Em nosso meio Iniciemos nossa celebração cantando Vigia esperando a hora O apoio esperando o amor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor Ao longe um gato vai cantar seu canto O sol no céu vai estender seu lão Na madrugada eu estarei desperto Que já me perdo direto Senhor Vigia esperando a hora O apoio esperando o amor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor A ti, ó Cristo, seja dada toda a glória Cujo advento liberta o teu povo Adoramos-te com o Pai e o Espírito Santo Para sempre A luz virá A luz virá E resplandecerá um novo dia A luz virá A luz virá E resplandecerá um novo dia Queridos irmãos e irmãs Estamos hoje Acendendo a terceira vela E qual o significado Essa vela para nós Essa terceira vela A coroa do do advento Significa o nosso compromisso Para Jesus Cristo Em relação ao seu corpo Também Que é A mais dos outros Como eu Então estamos hoje Neste terceiro domingo Esse terceiro domingo Para a juventude Tem uma característica É o domingo da alegria Por estarmos tão perto Do nascimento Do nosso Senhor E o Espírito Santo Alegremos estamos então Na casa do Pai E queremos é claro Viver graças a Deus Pela nossa vida Por esse dia Que nós estamos vivendo Com muita alegria Acolhem vocês Sejam todos felizes Na paróquia A todos vocês Que nos assistem Nos meios sociais E nas redes sociais Nesse novo Na nossa paróquia Que bom que vocês Estão assistindo Estão participando Conosco Sejam também Muito bem acolhidos Aqui da nossa paróquia Nossa paróquia Na cidade das vitórias Então Dê um diálogo Aqui do seu lado Bom dia Bem-vindo à igreja Sejam sempre Bem-vindo aqui Junto conosco Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Amém Em nome do Espírito Santo Em nome do Espírito Santo Amém A graça A graça Do nosso Senhor Jesus Cristo Como o Pai E ao meu Espírito Santo Estevemos sempre Conosco E pedimos Ser a Deus E nos reunir No amor De Cristo E ministro Nesta celebração Nós levamos a Deus O coração Eu convido a todos vocês A pedir A Deus Verdão Em seu coração Dentro do seu coração Porque o nosso coração É o ponto de Deus Que é santo De comunhão Entre Deus E também Nos irmãos Então Cantemos a Deus E eu digo Verdão Pelas nossas cidades Senhor Que sois o defensor Dos pobres Vem de piedade De nós Senhor Senhor Vem de piedade De nós Senhor Senhor Vem de piedade De nós Cristo Que sois o refúgio Dos fracos Vem de piedade De nós Cristo 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 Vem de piedade De nós Cristo 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 Vem de piedade De nós Senhor Senhor Que sois a esperança Dos pecadores Vem de piedade De nós Senhor 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 Vem de piedade De nós Senhor 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 Vem de piedade De nós Amém Deus Todo Deus Venha Com paixão De nós Perdoe Os nossos Pecados E nos Conduza A vida Eterna Amém E nós O segundo No mês Nós Rezamos Por todos os Desenistas Da nossa Palavra Nós queremos Dar graças A Deus Todos Vocês Todas As famílias E todos Os Deuses Vem Colocar De Deus E coloquem O seu Dízimo Nós sabemos Que esse ano Agora Esse ano Nós estamos No tempo Foi um Muito difícil Nós entregamos Para Deus Pessoas Que nós Amamos Muitas Pessoas Também Perderam O seu Dízimo E eu Sei Que cada vez Mais Foi difícil Mas Graças A Deus As pessoas Que são Dizimistas Que foram Tão Fieles A Esse Dízimo Nós Nesse Momento Nós queremos Agradecer Por esse Compromisso Por esse Bem Que vocês Lá Da igreja Que quer Vem dar Uma tarde A Deus E agradecer E integrar O seu Dizimo Que Deus Abençoe Todos Vocês E hoje Já estamos Dizendo Que são Dizimistas Todas as Pessoas Que são Dizimistas Só que Eles Que são Também Vão Pegar A Saber Eles Uma Lembrança Que é O Calentado Da Nossa Parola Então As Pessoas Que vão Pegar Que são Dizimistas Depois No final Dizimistas Se dirigem Ali O pessoal Dizim O pastor Dizim Para receber Seu Aventado Bem E vamos Fazer Oração Para todos Dizimistas Da nossa Parola Senhor Fazer Que eu Seja Dizimista Consciente Que cada Dizim Tende No seu altar Seja Um Ato De amor Um Represcimento De sua Comparagem Para mim Eu Os Peço Abençoeza De minha Comunidade E fazer-me Perceber Na Atenção Do Dizim Na minha Padua Sei Que Tudo Tenho Em Ti Por isso Eu Agradeço Meus 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 Convistados Peragina Vaz Saúde Amor E Prosperidade Iluminar Meu coração E minha Mente Para Partir A Justiça E com Isso Eu Possa A Marca 3 Mais Dos Dizim Que Meu Dizim Seja Compreenda A Gratada A Ti E Sendo Então Muito Obrigado Deus A A Todos Vocês Exibistas Para Nossa Igreja O Oremos Irmãos Nesse momento De oração Nós queremos Conver Todas as Intenções Que Nós Trazemos Para Esta Santa Mice Estamos Resaltando Os Padecidos Então De Porta Especial É De Aparecida Ali No Meio Sete De Padecimento Também Em 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 Rosa Do Egiz E Também Por Todos Os Nomes Que Estão Sobre Eu Acho Penso Que Vocês Conhecem O Grande Que Eu Tenho O Nome Ele É Ele Sempre Com Na Igreja De Vez Enquanto Ele Faz O Minha Com Minha Ele Faz Ele Fala A Palavra De Deus Ele É Um Irmão Que Eu Tenho Infelizmente Esta Semana Ele Mandou Mensagem Muito Encontrar A Mãe De Mora Mensagem Foi Triste Porque Ligado Até Pense Que Aquela História Abra Porta Chega Lá E Está Caindo Então Foi Uma Semana Bem Difícil Para Mim Também Eu Vi A Mãe Tipo Jé Dos Amigos Da Jéssou Na Verdade Então Eu Queria Desta Bessa Rezar Pelo Ivan Por Toda Sua família Se O Deus Abençoe Você É O Grande Amigo Você Sabe Disso E Com Certeza Sua Mãe Já Está Tendo De Deus Então Nós Rezamos Pelo Abení Que Está Juntos De Deus Dê Sucessos Sentimentos A Você Caindo Sabe Como Você É Importante De Amigo E Deus Chame Sua Também Estamos Rezando Pela Salute Maria Dizera Senhor Domingos 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 Santa Rosa Silva Anderson Mal Feitosa Também Pela Adriana Cantinho E Também Estamos Dando Graças A Deus Pelo Matrimônio Maria De Luz Estão Fazendo 50 De Casamento Nós Queremos Graças A Deus Eles Estão Vem São Valdemar Não Valdemar Que Dona Maria De Luz Estão Eles falaram Que a Vinga Da São Tenas Não Vai Para Que Em Ação De Graças Também Por Santa Duzia Então Graças A Deus Estão Vida Do Laiuno Carcoso Laiuno Está Presente Não E Guilherme Carcoso Temos Aqui dentro Do Nosso Coração Pedir Agradecimentos Eu queria Que todos Vocês Agora Colgassem O Coração De Deus Todos Tudo Que Vocês Trazem Para Nossa Missa Do Altar De Deus Tem Dois Casais Casados No Ano Passado Vocês Dois Estão Aqui Uma Pessoa Participada Do Mundo De Canto Deus Abençoe Você Que Você Está Veja aí E Léo É Que Vai Chegar Aqui Estava De Dois Mel Acabar Tem De Quem Está Cansado Uma Semana Lá É Natal É Vergonha Natal Lá Na Praia Deus Abençoe Vocês E A união Que Vocês Vida Paz E As Intensões Que Nos Trazem Com Coração Ó Deus De Vondade Que Vem Deus No Vos Pouco Esperançoso E Percoroso No Natal Do Senhor Da Chegar Vos As A Salvação Esterebrava Sempre Com o Pelo De Teste Júbido Na Sombra De Portil Por Nosso Senhor Jesus Cristo Nosso Filho Amor Espírito Santo Nós Seremos Sentados Para Ver A Palavra Deus O Senhor Conte Realmente As Suas Promessas Com o Giro De Deus Habitará A Terra Sem Sinal Salvação E Justiça Para Os Povos Juntamente Com Batista Somos Convidados A Preparar Os Caminhos Do Senhor Que Vem Ouçamos A Palavra Leitura Do Livro Do Profeta Isaías O Espírito Do Senhor Deus Está Sobre Mim Porque O Senhor Me Diu Entrou Para Dar Amor Nova Aos Humildes Curar As Feridas Da Alma Pregar A Redenção Para Os Cativos E A Liberdade Para Os Descompreços Para Conclamar O De Da Graça Do Senhor Exulto De A A A A A A Do Senhor E Minha Alma Regozida Se Em Meu Deus Ele Vestiu Com As Vestes Da Salvação Envolveu Me Com O Mando Da Justiça E Adornou Me Como Noivo Com Sua Coroa Ou Uma Noiva Com Suas Joias Assim Como A Terra Faz Brutar A Grande E O Jardim Faz Germinar A Semente Assim O Senhor Deus Fará Germinar Justiça E Sua Glória Diante De Todas As Nações Palavra Do Senhor Graças a Deus A Minha alma se alega no meu Deus se alega no meu Deus Se alega no meu Deus a minha alma engrandece o Senhor amor e se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador pois ele viu a pequenez de sua serra desde agora as gerações hão me chamar de bendita a minha alma se alegra do meu Deus se alegra do meu Deus o poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome seu amor de geração em geração chega a todos e o respeita a minha alma se alegra do meu Deus se alegra do meu Deus de bênçãos e ou os famintos e despediu sem nada os rindo acolheu Israel seu servidor fiel ao seu amor a minha alma se alegra no meu Deus se alegra no meu Deus Deus a minha alma se alegra no meu Deus se alegra no meu Deus não 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 nem nem se não segue a vontade de Deus em Jesus Cristo, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, mas examinai tudo o que guardai no cordão, afastai-vos de todas as espécies de maldade, que o próprio Deus da paz os santifique totalmente e que tudo aquilo que sois, Espírito, alma e corpo seja conservado sem mancha nenhuma, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos chamou é fiel, ele mesmo realizará isso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 O Espírito Senhor sobre mim fez a sua almoção, enviou meus empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia! 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo a Joana Glória a Deus, Senhor Queridos irmãos, amigos, queridas famílias Surgiu um homem enviado a Deus O seu nome era João Ele veio como testemunho Para dar testemunho da luz Para que todos chegassem a fé por meio dele Ele não é da luz Mas veio dar testemunho da luz E esse foi o testemunho de João Quando os judeus enviaram de Jerusalém Sacerdotes e Levitas para perguntar Quem és tu? João confessou e não negou João confessou Eu não sou o Messias E eles perguntaram Quem és então? És tu Elias? João respondeu Não sou Eles perguntaram És o profeta? E ele respondeu Não Perguntaram então Quem és a Viral? Temos que levar Uma resposta Para aqueles que nos enviarem O que dizes De ti mesmo? João declarou Eu sou a voz Que grita No deserto Aplanai os caminhos Do Senhor Conforme Disse o profeta Isaías Ora Os que tinham sido enviados Pertenciam aos fariseus E perguntaram Por que então Andas batizando Se não és o Messias Nem Elias Nem o profeta? João respondeu Eu batizo com água Mas no meio de vós Está aquele Que nós Está aquele Que vós não conheceis E que vem Depois de mim Eu não mereço Desamarrar A correia De suas sandálias Irmãos Isso aconteceu Em Betânia Além do Jordão Onde João Estava batizando Palavra da salvação Glória Ó Senhor Irmãos queridos Podemos estar sentados Bem O terceiro domingo Do advento Tem uma característica Diferente Dos outros domingos Certo? Qual é a grande característica? Esse domingo Nós falamos Que é o domingo Do laudato Isso é Domingo onde nós Estamos alegres Pela vinda O Senhor Jesus Se vocês puderem Assim Se vocês Verem Lá na coroa Do advento As velas São três roxas E uma rosa Que a gente fala Esse rosa Significa Essa alegria E hoje A tua igreja Se coloca Nessa cor Não é uma alegria Do branco Aquela alegria De pular Mas é uma alegria Contida É como uma mulher Está grávida Está chegando O momento Do nascimento Não pode pular Sair pulando Morrendo Ela vai perder A criança Então é essa Alegria Nossa É essa Alegria Do advento E nessa Nesse domingo Então do advento As nossas leituras Vão mostrando Para nós Qual é Essa verdadeira Alegria Como nós Devemos Estar alegres A primeira leitura De hoje Essa aí O contexto Dela é assim Vocês sabem Que teve Eles foram Deportados Os judeus Lá 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 Para Babilônia Aí eles ficaram Muitos anos lá Até que eles voltaram Para a terra deles Alguns Começaram a voltar Quando eles voltaram Eles ficaram Meio assustados Porque eles acharam Que eles iam ser recebidos Com abraços E alegria Na verdade não As pessoas Não tinham tomado Conto das terras Então Nesse momento De tristeza Para aquelas pessoas Que estavam revoltando No lar Surgiu um profeta Falando para eles Olha o que João Fala João Isaías Olha o que Isaías Está falando Então diante disso Para aquele povo Lá E fala para nós Também Das nossas dificuldades O Espírito do Senhor Está sobre mim Porque ele me enviou Porque o Senhor Me enviou Para dar uma boa notícia A todos vocês Para curar as feridas Quantas feridas Nós precisamos Ser curados Da nossa alma Hoje para a gente De ter a ferida aberta Mas de cura Das feridas Porque hoje É o rio da alegria Nós devemos estar alegres A leitura O Salmo começa Com o refrão dizendo A minha alma Não se alega É o meu Deus Nós estamos falando Só de alegria A carta de ovo De São Paulo De São Paulo Os testalecentes Começa falando assim Estais sempre alegres Rezais sem cessar Então quero dizer Que hoje a igreja Está gritando Para nós Está gritando Nos nossos corações Fiquem alegres Fiquem alegres Estejam felizes Quantas pessoas Que nós conhecemos Que acham Que alegria É ter muitas coisas Quanto mais coisas Eu tenho Mais alegre Eu fico Na verdade A alegria Que hoje Nós estamos falando Que a igreja Está falando Para vocês É a alegria De estar Em Deus É a alegria De estar Com o Senhor É a alegria De mesmo Nas dificuldades Da vida Nós pertencemos Nós entendemos Que nós pertencemos A Ele E que nós Estamos nEle Então Nesse terceiro Domingo Do Adivento Que é esse momento Livre Da nossa igreja Onde nós Estamos numa vigília Estamos engravidados Estamos esperando Esperando O nascimento Do nosso Senhor Jesus Cristo Que nós podemos dizer Realmente Nós somos felizes Nós somos alegres Porque nós temos Em Deus Nós temos Em Deus A alegria Celeste De alegria Grandiosa E um dos síntomas Também importantes Do Adivento Falei já O gostamento Para vocês Nós temos Um síntoma O presépio Humilde Mas que faz A gente rezar Para ele Nos lembra Do nascimento Do Salvador Nós temos Também aqui A coroa Do Adivento Que já passou A terceira Terra Onde nós Também Vemos Que a luz É a cabeça Mais forte Estabilhando Sobre nós Nós temos Também Um grande síntoma Do Adivento Que é João Batista João Batista Hoje ele nos fala Que ele não era O grande profeta Que ele não era Elias Que ele não era O esperado Por todos Ele não era O Salvador Mas quem ele era Ele era a voz Que clamava No deserto Gente Que forma De vontade De João Batista De se colocar Serviço Da humanidade Para a vinda De Jesus Cristo Ele para Com a voz dele Ele brava Com a voz dele Olha Planai Os caminhos Do Senhor Preparai Se preparai Para que a vinda Do Senhor Estar muito próxima É isso que nós Estamos tratando Hoje Irmãos Nos preparemos O Natal De Jesus Cristo Nos preparemos Para que o nosso coração Esteja aberto Para esse nascimento Menino Jesus Está prestes A nascer Que o nosso coração Esteja essa Nantitura Acolhedora Que João Batista Nos inspire também A bradar Lá no deserto Não no deserto Saado Mas no deserto Aqui Nas nossas vidas A grandiosidade Do nosso Deus A grandiosidade Que é esse nascimento No coração De cada homem De cada mulher E como o menino Jesus Bate Tantos outros corações Que infelizmente Ainda não conheci Ainda o coração Está tudo Está fechado Acho que O mundo se aproveita Tudo Se pode Tudo E na verdade Nós Quando Nós não trocamos limite Para o nosso corpo A própria natureza Nos dá limites Então Diante disso Esse domínio De felicidade Dessa alegria Que nós estamos Da vida Do nosso Senhor Jesus Cristo E nós Precisamos também Usar a nossa voz Que voz é essa Não só a voz Da fala Mas a voz De gestos Concretos Em relação A humanidade Em relação A nossos irmãos Que bom Nós cristãos A presença Grandiosa De Jesus Que essa presença Seja realmente Fonte de unidade Fonte de amor Que nós podemos Que nós possamos Sentir essa presença E transmitir Essa presença Para finalizar Para finalizar Eu vou recordar Para vocês Que O tempo Que nós vivemos É um tempo Muito especial E particular Para a conta de nós Irmãos Nós devemos Nos preparar Preparar Para o nosso coração Eu não posso Querer ajudar Uma pessoa Eu não posso Querer amar Uma pessoa Se eu não me ajudo Eu não me ajudo Com medo E se eu não me amo Por isso Por que o tempo Do advento Fala-se Olha Entre em dirigir Entre em oração Isso é Cuide de você Cuide do seu coração Cuide da sua alma Você só pode cuidar De alguém De verdade Se você aprender A cuidar De vocês Eu não sei Se vocês Que já teve a oportunidade De viajar De avião Certo? Para quem já não gostou Sabe que Antes de ir Do avião Subir Pegar fogo Aí o avião Começa a explicar Para a gente O que vai acontecer E elas dão Umas dicas Para a gente E uma das dicas Eu acho que é uma lição De vida Não sei se eu sou louco Mas eu acho que ela É uma lição de vida O que eles falam? O que ela fala? Olha Se acontecer de faltar o ar Aqui dentro do avião Vai cair uma máscara Em você Vai cair a máscara Antes De você colocar a máscara Em alguém Onde você coloca a máscara? Em você também Eu acho que agora É lição de vida Porque não adianta Eu querer colocar a máscara Em alguém Cuidar de alguém Se eu não cuidei de mim Primeiro tem que cuidar de mim Para que eu estiver respirando Bem o possível Acolher todo mundo Ajudar todo mundo Então irmãos Diante desse ensinamento Cuide de você Cuide Não seja Não é um percurismo Mas é um cuidado Você deve ter com você Cuide de você E depois Cuide do outro Cuide do outro Porque nós precisamos De pessoas curadas De pessoas sanas De pessoas boas Para cuidar Não adianta Mas cheio de ferida Para conseguir cuidar Dos outros direito Porque eu vou levar Minhas feridas Para os outros Então vamos curar Vamos curar Para depois levar Crê-me nos Pai Do outro Pai Do outro Que é o outro O 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 que é o outro Que foi concebido Por um bom Divido Espírito Santo Masceu da vida Em Maria Padeceu Sobre os nossos Pilares Foi concepidado Por um homem Sem lugar Desceu A missão Dos bocas Ressuscitou A terceira Dia Subiu aos céus que está sentada na igreja de Deus Pai Todo-Poderoso, do que há de ver ajudar os vivos e os mortos. Creia no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na reunião dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, exultando de alegria pela vida, a espécie dançosa da vida do Nosso Senhor Jesus Cristo, elevamos ao Deus Pai Todo-Poderoso a nossa coração confiante. E a cada medida que nós fizermos, nós vamos responder assim, Senhor, escutai a nossa fé. Senhor, escutai a nossa fé. Senhor, que a vida do Messias nos revigore no anúncio de um mundo fecundado pela Vossa presença em nosso meio. Nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa fé. Senhor, que a alegria e a evangélica se faça presente em nossas comunidades. Sendo o sinal das inúmeras maravilhas que realizas em favor da humanidade, nós nos pedimos. Senhor, escutai a nossa fé. Senhor, que os cristãos possam buscar a justiça e a paz. Dons vossos na construção de uma fraternidade social para todos. Nós nos pedimos. Senhor, que os cristãos possam buscar a nossa fé. Ó Deus, nosso Pai, escutai as pressas do nosso povo. E ajudai-nos a ser sacramento do nosso reino, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Nós vamos fazer agora um ofertório. Quero convidar vocês, seguindo tão bonito que pode ver, para nós aproveitar a sua vida aqui no Altar de Deus, cantando e passando o nosso ofertório. As nossas mãos se abrem, mesmo na luta e na dor, que trazem pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e se fez pobre também. Desceu a terra e fez pão e vinho para esperar o Senhor. As nossas mãos se elevam para o gesto de amor. Desceu a terra e fez pão e vinho para esperar o Senhor. Deus ama os pobres e vinho para esperar o Senhor. Seja sempre por Deus, Pai, todo poderoso. Desceu ao Senhor, por tuas mãos, este sacrifício. Para agora, o Senhor nome, para o nosso reino e para o nosso reino. Possamos, ó Pai, que esteja sem cessar estes dons da nossa devoção. Para que, ao separarmos o sacramento do que nos deixas, se realizem novas maravilhas da salvação, por Cristo, o nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao qual o nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor e ao nosso Deus. É nosso Deus e nossa salvação. Amém. 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 O céu e a terra Prodando a vossa glória Rosana nas alturas Rosana nas alturas Vem, dito que vem Em nome do Senhor Rosana nas alturas Rosana nas alturas Santo, Santo Santo é o Senhor Rei do Universo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do Universo Aleluia-nos do Pai Vossa missão e fonte de toda a santidade Santificai-nos estas oferências Gravamos sobre elas Sobre elas o nosso Espírito A pede que se torne para nós o corpo E o Santo de Jesus Cristo Vossa vida e Senhor Nosso Santificai-nos Nosso venta ao Senhor Nosso venta ao Senhor Estando para o céu e o pé E a pede que a paixão Ele tocou o mal Deu graças E o partiu E deu Aos seus discípulos Tomaram Todos E comem Isto é o teu corpo Que será Deu graça Por nós E do mesmo Como a morte Que seja Eu dou graças Em suas mãos Eu graças E comem E deu Aos seus discípulos Dizendo Tomai Todos Que lhe deem Este É o graça Do meu sonho O sonho Da nova Daquela aliança Que será Termado Por vós E por todos Para a ereção Dos pecados Fazer isso Em memória De mim Eis o mistério da fé Salva Salva Todo mundo Salva Amém. 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 Tô pai dos vossos filhos, ó pai dos vossos filhos. Amém. E enfim nós nos pedimos sem piedade de todos nós. E daí nós vai separar a vida eterna com a glória de Maria e Mãe de Deus. Ou São José o Senhor II, ou São os apóstolos e todos que deixem o mito do Se品. Afim de nos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, o vosso Filho Concelei-nos o convívio dos eleitos O convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo e Cristo A voz do Senhor e do Senhor poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a única glória, agora e para sempre Amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Guiados pelo Espírito de Jesus Iluminados pela sua sabedoria Pela força do Evangelho Nós vamos sentar e rezar A oração que ele nos ensinou Pai nosso Estás no céu Santificado Seja o teu nome E venha a nós o teu reino E seja feita A sua vontade Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu quase me esqueci Me esqueci Me esqueci Eu teu amor Vela por mim Vela por mim E seja feita Assim O alimento Este dia De que nos ensinou Vamos à paz Ele é um dia Diga-nos Que nos ensinou Obrigado E nos ensinou E assim Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, me esqueci. Meu Teu amor, vela por mim, vela por mim, e seja feita assim. Pai do céu, que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso nome, seja feita a Vossa comunidade, assim na terra como o céu. E como o nosso de cada dia nos dê hoje, dê o igreja às nossas ofensas. Assim como nós perdonamos daqueles que têm perdido, que não nos deixeis cair em inflação. Mas me dai-nos de novo. E não nos deixeis cair em inflação, mas me dai-nos de novo. E vai-nos de todos os mares, eu vai-nos hoje a Vossa Paz. Ajudados que a Vossa Santa Guarda sejam os sentidos do pecado. Protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o Vinho, que Ele é a glória e a paz. Senhor Jesus Cristo, disser aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhem os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa Igreja. Daí, Senhor, o Vosso desejo, a paz e a humildade. Vos que sois Deus, como vai, e o Espírito Santo, a Vossa Igreja. A paz do Senhor esteja sempre conosco. A paz é com Cristo. A paz é com Cristo, irmãos. Vais, paz a todos. Pai é Cristo. Dizem aos títulos, coragem, não tem mais, e eis que chego ao nosso Deus. Ele mesmo vai salvá-nos. Cordeiro de Deus, Quem tiras o pecado do mundo? Tem de piedade. Tem de piedade, tem de piedade. Tem de piedade. Tem de piedade. Por meio de Deus, E tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Tente piedade Por meio de Deus E tirais o pecado do mundo Dá-nos nossa paz, Senhor Dá-nos nossa paz Dá-nos nossa paz, Senhor Dá-nos nossa paz Eu sou a luz do mundo Quem me segue Não andará nas trevas Mas terá a luz do mundo Eis, irmãos O Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De quem cresce em meu horário Mas nos vejo A sua palavra de silêncio Amém 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 Amém. 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 Com alegria, porque Jesus, que vai chegar, é o Messias. Onde o Senhor falou, pelo profeta Isaías, diz que viu meu bênção. Mas que no deserto grita Preparar e te deitar O caminho do Senhor Foi assim que João Matista O batismo ele pegou Abre o coração E preparar Nosso caminho Com alegria Porque Jesus Que vai chegar É o Messias Abre o coração E preparar Nosso caminho Com alegria Porque Jesus Que vai chegar É o Messias Oremos em Deus E moramos agora em nossa credência Para que estes sacramentos Nos purifiquem dos pecados E nos preparem para as festas Que ser possível Por Cristo nosso Senhor Amém Eu quero sentar Nos instantes E nós E nos vamos Saber Primeiro Vocês estão de frente Para mim Porque eu não fico O que está acontecendo Afora Então O que é da mesa Chegou dois policiais De morro Vocês não viram Mas não viram E eu vi o caio E eu falei Caio A casa caiu O que é ser isso Mas é algo a mais Que é da baróquia Que ele vem Sempre de bênção E aqui da baróquia Como a gente fez O irmão dele Os policiais E aí Eu não sei Como você está na gente Mas está bom Gente A pastoral social Pede para vocês Para examinar A pastoral social Também é a pastoral de amor A junta Para não estar acesa A gente está na mão E a pastoral social Está pedindo O frango congelado também Para poder acesa A gente na calma Quem puder ajudar Então Recebemos as notificações Graças a Deus Mas quem puder ajudar Então A gente entrega Será que no dia Até o dia 18 Tá bom Para montar Essa cesta Gente Dia 18 Deste mês Entenderam Bom E no meio Que vem a gente Com o livro Certo Então quem puder Ajudar No próximo sábado A partir das 7 horas Da reunião Nós vamos ter Uma sábado E a paciente Agora É a carta Pastoral de 1 Quem quiser Também pode nos ajudar Outra coisa Legal que vai acontecer Na parói Eu queria comentar A vocês também É que no próximo Domingo Que é dia 20 Deste Domingo é dia 20 Domingo vem É um programa Total Então É um lugar Que é feito Eu vou tentar Explicar para vocês Que vai ser Após a visita Das pessoas Do olhos Então quem quiser Participar Vim Para participar Nesse momento É muito bonito Tá bom Vamos conclamar A aula Que está acontecendo Então o que dia Vai ser Domingo Vem A missa As pessoas Vão Mas acabando a missa Eles já vão fazer O aula Onde eu falo Vem Então todos vocês Estão convidados A participar Deste aula Na aula Vem Os aniversários Estão aqui Não tem ninguém Tem alguém Que quer se entrevistar Esta semana Ninguém quer se entrevistar A pessoa Então nós queremos Obrigado A Deus Que toda a nossa vida Um beijo Marcos Falando Diz Queridos irmãos Estamos chegando Ao final Mais um ano Último Domingo Diz Deste ano E nós Da pastoral Gostaríamos De agradecer A todos os Dizimistas Que nesse período Tão difícil Não nos deixaram Caracas Fizeram questão De continuar Contribuindo Mesmo com tantas Dificuldades Eu sei que o padre Já agradeceu E a correnta E a correnta Mas nunca é demais Agradecer O esforço Que os dizimistas Da nossa paróquia Fizeram Para continuar Contribuindo Nosso muito Azer E também Complementando a fala A fala do Marcos Que é o governador Do disco O que é o senhor Para transformar A importância Que é a ser Dizimista Gente Não é só questão De erro De erro físico Mas você se comprometer E você agradecer A Deus Por tudo que você tem Na sua igreja Não tenha vergonha Não existe algum valor Correto Mas você Pode Dar Isso aqui é uma forma de agradecer a Deus por tudo que eu tenho, tá bom? A nossa energia agora é contribuir nisso, certo? Então, sempre assim, isso é muito importante para você. Você vai sentir muito bem essa Bíblia. Eu estou contribuindo com a casa do Senhor. O dízimo, a gente não está fazendo isso agora por causa da pandemia. Mas, liturgicamente, você tem alguém aqui no altar. É o altar que você entrega, essa Bíblia. É o altar do Senhor que você coloca no seu dízimo. Pela questão da pandemia, nós estamos fazendo mais a fim de caminhar para o altar. Mas é tão importante nós sabermos, né? Que o dízimo representa uma graça de Deus por dentro de mim. Tá bem? Vamos chegar de pé para nós recebemos a bênção final. O Senhor esteja conosco. A cada oração vamos responder a mim. Amém. 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 Senhor, Ele logo virá, mas o Senhor virá, Ele não dá nada, que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, 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 que a santidade da minha vida aprece o Senhor e Ele logo virá. Paróquia Nossa Senhora das Vitórias, região Mauá, finalizando agora a Santa Missa das 10 horas e 30 minutos aqui na Comunidade Matriz da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Lembrando que a gravação dessa Santa Missa fica disponível na página oficial de Facebook da Paróquia Nossa Senhora das Vitórias. Navegue na página, veja a postagem, tem diversas informações também sobre a programação em nossa diocese de Santo André. Temos também a novena diocesana de Natal, está postado lá, tem todos os dias, começa no dia 15, primeiro dia. São diversos padres que estão participando dessa novena online de Natal diocesana. Confira lá na postagem, essa novena vai ser retransmitida por diversas páginas de Facebook, também vai estar disponível no canal de YouTube da diocese, enfim. Confira a programação, são diversos dias, vai do dia 15 até o dia 23 de dezembro. Tudo bem? Todos os dias, todas as informações estão lá disponíveis na nossa página de Facebook da diocese. Também, tem uma entrevista com D. Pedro Carlos Tipolini, o nosso bispo diocesano, sendo entrevistado pelo jornal Repórter Diário, falando sobre esse tempo de Natal, sobre esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, esse tempo tão difícil, tão dramático, para as famílias, não só na região do ABC, mas também em todo o Brasil, em todo o mundo. Falando sobre os cuidados, sobre a questão das missas presenciais, sobre qual deve ser o comportamento do bom cristão nessa época de Natal. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima transmissão ao vivo da Santa Missa. Diocese de Santo André, 66 anos evangelizando a região da BC Paulista, Pascom, região Mauá, evangelizando através das imagens. Tchau!